Ministério Amo Você promove encontro de casais a bordo do luxuoso e confortável navio MSC fantasia serão quatro dias saída dezenove de fevereiro de dois mil e vinte cabine dupla interna a partir de dez vezes de cento e sessenta e nove reais consulte nossos destinos ligue vinte um três nove dois três noventa e sete cinquenta e sete ou vinte um nove nove quatro meia dois trinta trinta e quatro a oportunidade realizar as viagens dos sonhos com toda a família